Olá, hoje é quinta, dia 6 de abril. Como estimular uma pessoa com autismo? A gente fala sobre esse assunto com uma ortopedagoga que tem mais de 20 anos de trabalho com autistas adultos na Bélgica. A reforma política é o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje. A história de uma menina que veio do país de Bangladesh e que está sendo alfabetizada em uma escola municipal aqui de Passo Fundo. E ainda a apresentação da equipe de vôlei BS Bills UPF que vai disputar as competições de 2017. A partir de agora, essas e outras informações você confere aqui no canal de notícias. Então, fique com a gente porque por aqui você encontra mais conteúdo. O país é pequeno, menor que o Uruguai, mas a população é enorme. São 157 milhões de habitantes, de acordo com o censo de 2013, que coloca Bangladesh como o sétimo colocado no ranking dos países mais populosos. E com tanta gente e poucos recursos econômicos, a imigração é a alternativa para melhorar de vida. Em Passo Fundo, os estrangeiros que trabalham aqui agora estão trazendo também a família. Em português fica fácil entender, mas quando ela conversa com o pai em Bengali... Esta é a Tadim. Tem oito anos e está no Brasil há pouco tempo. Matriculada nesta escola da rede municipal, a menina vai aos poucos tentando entender o que a professora passa e compreender o que os colegas dizem. Ela é de Bangladesh, um pequeno país asiático que faz divisa com Índia, Nepal, é muito próximo da China, do Paquistão. O país conseguiu independência do governo paquistanês só em 1971. A língua oficial é a Bengali. A população é de maioria muçulmana, são 86%. Os outros 12% são da religião hindu. Bangladesh tem a economia focada na agricultura e exportação de roupas. Mas a superpopulação e as poucas oportunidades econômicas têm gerado uma onda de imigração por todo o mundo. E Passo Fundo foi o destino da família de Golan Robani. Ele mora no Brasil há quatro anos, trabalha como operador de máquina de um frigorífico aqui da cidade. Golan vive com mulher e filhos em Passo Fundo. Hanna Akter é esposa e os dois filhos são o Saif, de cinco anos, e a Tadim, de oito. Então, nós dissemos qual? Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que caixa e família, um ouro, dois anos, três anos, assim. Eu, agora, antes, cuida lá no Brasil, segurança, tudo melhor, gente muito melhor, não ladrão, tudo bem. Depois eu trazer família. E agora, com a família aqui? Agora feliz, tudo feliz. Minha esposa perto, filha, estuda, filho, agora feliz. A menina chegou em Passo Fundo em janeiro deste ano. Começou a estudar no final de fevereiro, logo que começou o ano letivo. Depois de quase dois meses de convivência, Tadim já risca algumas palavras e, com letra de forma, copia o conteúdo do quadro. A menina frequentava escola em Bangladesh desde os dois anos de idade, só que nunca havia tido contato com o alfabeto latino, situação que a faz ser praticamente alfabetizada de novo. Nós estamos tentando com ela, assim, eu trabalho meio que individual. Porque é um aprendizado para ambos os lados. Isso, nós estamos aprendendo juntas, na verdade, é o que eu sempre digo. Ela me ensina, né, também com o que ela está fazendo, o que ela não conseguiu, ela pede de novo e ela busca. Isso que eu acho legal, ela vem me perguntar, ela levanta, ela vem, ela está, acho que ela está se saindo bem. E tem um fator determinante que é criança, né, professora? É mais fácil para ela, eu acho. Mais do que para nós, que somos um pouco mais inflexíveis, né? Tadim foi matriculada com a ajuda de uma amiga da família que serviu de intérprete. Agora, a meta da escola é integrar a menina o mais rápido possível, fortalecendo os laços de amizade e a nova realidade da família. Os colegas também estão tentando chamar ela para as atividades e ir lá fora no pátio. E na sala ela é bem inteligente. Nós estamos trabalhando as vogais e ela já está acompanhando, assim. Ela só não fala a língua, mas ela está acompanhando a turma, assim. E ela chega a explanar alguma coisa na língua mãe dela ou não? Às vezes, quando ela tenta conversar com a gente, sai um pouco de cada. Que esquece e fala. Sai um pouco de cada, assim, sai um pouco da língua dela e eu peço para ela repetir, porque eu não entendo. Mas ela está, acho que ela está conseguindo se fazer entender, que é o importante. Para Golan, o Brasil surgiu no horizonte como uma nova oportunidade na vida da família. Ele veio antes e abriu caminho. Agora, é readequar mulher e filhos aos novos hábitos e costumes, tão diferentes daqueles que a família conhece. Mas, mesmo assim, este imigrante de Bangladesh tem a convicção que tomou a melhor decisão vindo para o Brasil. Tu está sentindo que os teus filhos estão reagindo bem morando no Brasil? Sim, morando muito bem. Muito tranquilo, muito bem. Autismo para ajudar é preciso entender. Essa foi a motivação de um encontro que aconteceu hoje pela manhã na APAI de Passo Fundo. Participaram profissionais da área da saúde, familiares de autistas, auditório lotado. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui no estúdio a palestrante deste encontro, Katrin Van Heurisch, que tem mais de 20 anos de trabalho com autistas adultos na Bélgica. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Olá. É um prazer lhe receber aqui. Você é uma ortopedagoga e já de início a gente quer entender que função é essa, até então, talvez nova para muitas pessoas aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil a ortopedagogia é bem nova porque ela não existe. É uma formação que, na verdade, vai se concentrar não na pedagogia das crianças normais, mas tudo que tem a ver com deficiências, transtornos, impedimentos. Automaticamente nós queremos dizer crianças por causa da palavra pedagogia, peda, quer dizer infantil, mas nos 40, 45 anos que a ortopedagogia já existe na Bélgica e Holanda, nós já abriram mais. Por quê? Porque não são só as crianças com problemas que precisam da nossa atenção, também os jovens, os adultos e cada vez mais também os idosos. Quando nós vamos trabalhar com crianças, nós estamos lá com o princípio de educar, ensinar. Quando nós vamos trabalhar com adultos e idosos, o princípio muda um pouquinho porque educar já é um pouco mais difícil, independente que não tenha uma idade limitada que fala até que tal idade você vai aprender. Não, nós aprendemos a vida inteira. Mas o que ainda é mais importante, nós temos que estimular essas pessoas para que elas vão manter as habilidades que elas aprenderam. E porque hoje também idosos, não adianta que depois uma pessoa trabalhou a vida inteira que de repente ela vai ficar sem nada. Por isso muitas vezes a mão de Alzheimer, demência, às vezes aparece tão rápido porque a pessoa sai de uma vida bem ativa e de repente não faz nada mais. Então, mesmo os idosos precisam de ativação, estimulação para ter o resto de vida qualitativa boa. Bom, a gente quer focar agora nesse assunto que tem a ver com a ortopedagogia, que é o autismo. Rapidamente a gente quer entender a sua relação com o autismo. A minha relação é uma relação muito amorosa com o autismo. Durante a minha formação, eu optei primeiro para o caminho da deficiência intelectual. E automaticamente nessa preparação eu encontrei o autismo. No início, quando eu era mais nova, quase 30 anos atrás, eu tive um relacionamento muito duplo. Duplo com eles. Por quê? Do um lado eu odiava o autismo, do outro lado eu fiquei muito curiosa. Porque, isso eu vejo muito aqui no Brasil, muitas vezes nós entendemos as reações das pessoas autistas como frescuras, como mimado, mas não é. Mas, na verdade, elas têm uma deficiência neurológica que causa essas reações diferenciadas. O cérebro deles funciona de uma maneira diferente. E, a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos começar a amar os autistas. Por quê? Nós somos as pessoas que nós temos que adaptar a eles. E não ao contrário, o que nós vemos muito aqui na sociedade brasileira, tudo sai da normalidade, mas elas não são normais, elas são diferentes. Você trabalhou durante 23 anos na Bélgica com este assunto, o autismo, e como veio parar aqui no Brasil? Isso é por causa de uma ONG que eu fundei junto com um colega lá na Bélgica. Ele é casado com uma brasileira e nós começamos a sonhar. E, em 2004, nós fundamos a ONG Força Brasil, que tem como objetivo ajudar pequenos projetos no sul de Minas. E, por causa desse ONG, eu não podia faltar, né, trabalhar para o Brasil sem conhecer, eu consegui vir para cá em 2005. E lá eu conheci entidades que trabalharam com pessoas com impedimentos. Catherine, muito rapidamente, o que de mais importante, a partir de toda a experiência que você tem, você pode dizer, não só a pais, familiares de autistas, mas para a nossa sociedade em geral. Quando nós vamos encontrar pessoas com autismo, primordial de tudo é começar a dar esse espaço para conhecer essas pessoas, porque elas são pessoas, elas não são comportamento inadequado. Então, se nós quisermos trabalhar com eles, o mais importante é criar um vínculo, porque, a partir de um vínculo prazeroso, positivo, a pessoa vai se abrir para uma pessoa estranha. Eu não vou fazer nada, porque eu não sei o que eu tenho que esperar. Para uma pessoa que eu conheço, que eu confio, que dá uma segurança, eu vou mostrar o que eu sou capaz. Outra coisa, nós também temos que conhecê-los, porque, às vezes, a partir do momento que nós sabemos qual é essa pessoa, nós vamos ser capazes de evitar muitas reações inadequadas. Porque comportamento inadequado, sempre é falado no autismo, aparece a partir do momento que a pessoa autista não entende nada. E ela, na verdade, através dos comportamentos, ela está te pedindo socorro. Então, nós, de novo, nós temos que nos adaptar a eles, e não ao contrário. Katrin, muitíssimo obrigada pelas informações. É a segunda vez que você vem a Passo Fundo, e a gente deseja que você esteja aqui em outras oportunidades também. Muito obrigada. Bom, hoje é dia do quadro Fatos Políticos, com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. A votação em lista fechada, a criação do voto distrital misto, o fim da figura do vice nas chapas majoritárias, coincidir os mandatos a partir de 2022 e o fim das coligações proporcionais são algumas das mudanças propostas pelo relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, que é do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, e que estão em análise na comissão especial que trata do tema na Câmara dos Deputados. As alterações no sistema político serão propostas em três projetos de lei e uma emenda constitucional. A mais polêmica é a do voto de lista fechada, pelo qual o eleitor não votaria mais no candidato, mas sim na lista apresentada pelo partido. Esta proposta, além de encontrar resistência na sociedade, também não encontra eco na maioria dos partidos, embora um grupo significativo de parlamentares torça para que ela passe. Um esconderijo perfeito para quem está desesperado pela reeleição e fugindo da Operação Lava Jato. O relatório apresentado ainda prevê o financiamento público de campanha com recursos do orçamento para formar um fundo de financiamento da democracia. A previsão é que este fundo tenha R$ 2 bilhões para custear as campanhas de todos os candidatos nos dois turnos das eleições. E aqui na região, Zumara, que informação relevante você tem para a gente? Pois é, Thais, enquanto em Brasília congressistas e governos buscam saídas para a crise do país e as crises pessoais, prefeitos se debruçam para administrar com parcos recursos. O prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, anunciou a liberação de R$ 5 milhões, fruto de uma emenda do deputado federal Márcio Biolk, no mandato anterior. O dinheiro será aplicado em infraestrutura urbana e vai fazer a diferença para a comunidade. Também, a Câmara de Carazinho abriu mão de R$ 900 mil do seu orçamento para auxiliar a Prefeitura com o pagamento da reposição salarial dos servidores. Uma mão lava a outra e todos saem ganhando. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para você e até a próxima quinta-feira. Obrigada, Thais. Depois do intervalo, a apresentação da equipe de vôlei BS Bills UPF para as competições de 2017. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto